Olá pessoal, eu sou a Karina Barros, a mais nova consultora da Ives Immigration e eu fico localizada aqui no escritório de Toronto. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Toronto, sobre a província de Ontário e também alguns programas destinados a quem pretende, a quem quer, né, imigrar aqui para a província de Ontário, tá ok? Bom, como vocês sabem, a província de Ontário é uma das maiores províncias do Canadá, mas assim, em termos econômicos é a principal província do Canadá. A cidade de Toronto, além de ser também a maior cidade do Canadá, com cerca de 2 milhões e 600 habitantes e a sua região metropolitana em torno de 6 milhões, ela é uma das cidades mais importantes, é o centro financeiro do Canadá e por isso, muita gente, né, por conta disso, por ter vários empregos e tal, muita gente quer vir para cá, quer morar aqui, quer trabalhar aqui, quer se estabelecer aqui. Por conta disso, a província de Ontário lançou o seu programa para quem deseja imigrar, né, que tem interesse de se estabelecer aqui na província, que é o Ontario Immigrant Nominee Program. Então, hoje eu vou falar um pouquinho das categorias que englobam esse programa todo e se você está pretendendo vir para cá, quer se estabelecer aqui em Ontário, depois vocês podem entrar em contato comigo e a gente pode tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos do programa, porque se você tiver o perfil, é uma ótima oportunidade de imigrar para o Canadá através da província de Ontário, ok? Vamos lá, hoje eu vou falar um pouquinho do que é esse programa da estrutura e das categorias que envolvem o programa de Ontário. Obviamente, por Ontário ser uma das províncias mais procuradas e desejadas, vamos nos colocar assim, no Canadá, a maioria das categorias não ficam abertas o ano todo, então tem que estar sempre muito ligado, porque alguns programas, eles abrem e fecham na mesma velocidade, porque tem muita gente que já fica preparada esperando para aplicar assim que abrem as oportunidades. Elas estão, são duas categorias que estão abaixo do Express Entry, uma delas é o Reumann Capital Priorities, e esse programa ele é destinado para você que tem um perfil ativo no Express Entry, e você tem em torno de 400 pontos ou mais. Se durante o seu cadastramento você colocou, cadastrou que você tem interesse em imigrar para o Ontário, dependendo das suas qualificações, você pode ser chamado, você pode ser convidado pela província de Ontário para aplicar para o programa. Mas assim, basicamente é um programa bem simples, e é interessante porque se você não atinge a nota de corte necessária para o programa federal do Express Entry, se você está em torno de 400 pontos, você pode ter a oportunidade de ser convidado pela província de Ontário. Ter as mesmas características do Express Entry que você precisa atingir, que é, por exemplo, em termos de inglês, você precisa ter o CRB 7, você precisa ter um Bachelor Degree, um Master Degree, atender os requerimentos educacionais, ter pelo menos, no mínimo, um ano de experiência profissional qualificada entre as NOPs 0, A ou B, ok? E também, obviamente, prova de fundos que você precisa ter para provar se você tem condições financeiras de se manter na província. Além disso, quando você é chamado, quando você recebe a Notification of Interest de Ontário, você precisa também provar o porquê que você quer morar aqui na província, ou seja, ter uma prova de vínculos. Isso é bem interessante, às vezes você já tem amigos na província, familiares, ou se você está estudando aqui, ou seja, tudo isso já cria vínculos necessários para que você consiga provar, né, tipo, os seus vínculos com a província. Um outro programa muito interessante, porque Ontário, ela está favorecendo pessoas que falam francês também, além do inglês, porque aqui é uma província bilingüe, né, apesar de o inglês ser muito mais usado, pela capital do Canadá, Ficai Notawa, então, o francês também é muito utilizado. E, pensando nisso, a província de Ontário está dando benefícios a mais, né, além do Ex-Presentos, que você já ganha 15 pontos por ter francês. Se você está aqui na província, tem um nível bom de inglês e um nível bom de francês também, você pode aplicar pelo programa French Skill Speaking Skilled Worker, ou seja, você precisa ter experiência profissional qualificada, e se, além dos requisitos normais de educação, experiência profissional, você também falar o francês, você pode se inscrever nesse programa, que é uma boa oportunidade para quem, né, deseja migrar para cá. Fora isso, nós temos outros programas também específicos dentro do programa, né, geral do P&P, vamos colocar assim, de Ontário. Se você está aqui e tem o suporte do empregador, ou seja, você tem, está aqui com um status, ou como Study Permit, Work Permit, ou até visitando, se for o caso, mas assim, se você tiver uma oferta de trabalho, ou seja, um suporte do empregador, numa profissão qualificada, que seria, novamente, NOG 0, A ou B, você pode se qualificar pelo programa de profissional estrangeiro com o suporte do empregador, tá bom? Isso consiste que você precise ter, além da oferta de trabalho de uma empresa, a empresa precisa atender alguns requisitos também, mas também não é nada muito difícil, mas você precisa ter, pelo menos, dois anos de experiência na área que você está trabalhando aqui. Então, assim, não adianta você ser formado, por exemplo, em engenharia no Brasil e vir aqui e estar trabalhando numa profissão qualificada, mas que você não tinha uma experiência anterior. Você precisa ter uma experiência de, pelo menos, dois anos na mesma área que você conseguiu a sua oferta de trabalho aqui, ok? E, óbvio, a empresa precisa atender alguns requisitos, entre elas, estar consolidada na província de Ontário, já ter mais de três anos de operação no mercado, enfim, alguns requisitos específicos, mas para quem é o candidato, no caso você, que tem a oferta de trabalho, você precisa ter a experiência profissional, obviamente, o nível de inglês, e ter a oferta de trabalho válida dessa empresa. Outro programa super interessante, que também é com suporte do empregador, é destinado para você que se formou aqui na província de Ontário. Ou seja, se você fez um curso de dois anos, que pode ser um diploma ou um degree program, e você terminou os seus estudos, está no período de PGWP, recebeu uma oferta de trabalho qualificada também, mais uma vez, NOC 0A ou B, você pode se qualificar para esse programa. Ou seja, você consegue, talvez, imigrar, dependendo de todos os requisitos, imigrar através da província de Ontário, pelo suporte do empregador, se você se formou aqui na província, num programa de pelo menos dois anos. Fora isso, se você também se formou aqui, fez um curso de doutorado ou mestrado, existem programas específicos, dois programas, um para doutorado e outro para mestrado, que também pode te beneficiar. Nesses dois casos, você não precisa da oferta do empregador, ou seja, o fato de você ter feito um programa de mestrado aqui em Ontário, ou de doutorado, também já te qualifica para essas duas categorias dentro do P&P de Ontário. É super interessante, mas uma coisa que tem que ficar bem esperta, se você tem esses requisitos, já vale a pena você começar a se preparar, porque, como eu disse anteriormente, esses programas não ficam abertos o ano inteiro. Vou dar um exemplo bem simples. O International Master Graduate abriu na quinta-feira dessa semana, na semana passada, e, assim, abriu oito horas da manhã, que a província de Ontário anunciou o programa, olha, estamos abertos, estamos aceitando novas aplicações, e em torno de meio-dia já tinha fechado. Então, assim, às vezes, não é porque tem poucas vagas, mas é que já tem muita gente que tem o perfil e estava só aguardando abrir o programa para poder se aplicar. Então, acabou muito rápido. Então, no vídeo de hoje, eu abordei um pouquinho sobre esse grande programa, né, da província de Ontário. Eu falei de alguns streams, né, de algumas categorias, entre elas, as duas categorias com suporte de empregador, duas categorias embaixo do Express Entry, e duas categorias para quem não precisa de suporte de empregador e para quem se formou no programa de Master ou de Doutorado aqui na província. No próximo vídeo, eu vou entrar um pouquinho no detalhe para você que deseja abrir uma empresa aqui em Ontário. Então, eu vou falar de dois programas, de duas categorias específicas, que é o Corporate Stream e o Entrepreneur Stream. Então, assim, se você tem interesse em abrir um negócio ou comprar um business existente aqui na província de Ontário, fiquem ligados, que no próximo vídeo eu vou falar, vou abordar um pouquinho sobre os requisitos para esses dois programas. E por hoje, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem aqui em Ontário ou mesmo no Brasil e desejam, tem um interesse específico também pelos programas provinciais, pelo programa de Ontário em específico, me procurem. Eu estou aberta para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas. Eu vou deixar todos os contatos aqui, os meus contatos, na descrição deste vídeo. E é isso, a gente marca uma consulta comigo. E até o próximo vídeo. Ah, não esqueça de dar um like e compartilhar esse vídeo aqui da Invisa, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.